Cá é tudo certo para... Olá a todos, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme forem aí, por que estejam a ver com estas facilidades de termos de viajar muito tempo Ponta rápida ao fundo Escaves que vêm no porto e pequenos Vistas de Miragai E vamos até a Rimaela, uau, caiu Tchau Procurar uma história nova para vocês. Será que os vão surpreender outra vez? Com mais uma história super interessante ou está tudo dito? Bem, nunca está tudo dito porque o Porto é história, é só história, é isso? E há sempre mais uma história para contar. Olha os parques rabelos, todos ali. Eu espero mais turistas. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O baixo relevo que estão a ver aí, então, em bronze, realizado em 1897 pelo escultor Teixeira Lopes Pai, representa a tragédia da Ponte das Barcas, ocorrida a 29 de Março de 1809, que eu já vos tinha falado de saber isto, recordam-se? É quando o cerco da cidade, pelas tropas francesas de Marchal Solte, centenas de populares em fuga tentaram atravessar o Rio Douro. Este é, então, o local de crença, aqui. E devoção das gentes da Ribeira. Tunel, aqui, passagem do Tunel, para o outro lado, da Ribeira, assim, para o outro lado. A segunda cinta de muralhas começou a ser construída por do Afonso IV. Terminou em 1376, já no reinado de Dom Fernando. Daí a designação de Fernandina. Nela se abriria 14. Prestigues. Este imponente lance da muralha, da muralha, corre ao longo das escadas do Caminho. Não ouve e prolonga-se. Entre o casalil, pela Rua Francisco de Rocha Soares, aí ainda se vê um dos cobelos destes, entre costelhados. Ora, vamos lá, subir aqui, então, segunda muralha de Fernandinho. Muito bem, vamos dar a reação nuclear. Vamos lá, vamos lá, novamente, à C do Porto. Subindo, então, aqui, a muralha Fernandina, devemos dar novamente aqui, à C do Porto. Todas estas colunas, aqui, que vocês veem, estes estilos de arte, estilo gótico, que já existia antes das invasões francesas, e para que pudessem existir e continuar a termos este património nos nossos dias, tiveram que ser protegidos, a quando as invasões francesas valeu o esforço, porque elas continuam aqui. Muito obrigada por terem assistido, e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.